A primeira identidade da dona Lucie, o prefeito vai entregar, gostaria que o Helário Vereador estivesse aqui para entregar, então vou entregar para a Andréia, porque o Helário disse, a Andréia batalhou muito, então Andréia, junto vamos entregar a identidade, essa é a dona Lucie. Lucie, o que você achou em relação à identidade e ao trabalho que nós estamos fazendo junto ao vereador e ao prefeito e ao vice? Muito bom, porque olha, nós esperávamos que ia ser tão bom, sempre que a gente percebe que a gente é pobre, a gente não vê a identidade, não faz nada, então a gente agradece a vocês todos. Paulo Roberto está recebendo a segunda identidade, o que você acha disso, seu Paulo Roberto, está aqui a sua identidade, novinha? Olha, eu queria agradecer a todos, o prefeito, todos que tiveram a iniciativa, a atenção das gurias, do Ville, de tudo aqui, e foi isso, isso é um projeto muito bom para nós, que sermos uma pessoa pobre, humilde, para não precisar se deslocar num lugar mais longe, né? É isso aí. É uma iniciativa boa. Pega para a dona Georgina, dona Santa, então você está satisfeita com o trabalho hoje do prefeito? Muito satisfeita, com a equipe, com o vereador Helário, principalmente hoje nós temos que fazer um agradecimento ao Helário e também a Andréia, que fez muita correria, e o Ville, então, para dar o atendimento, e o Jonas, para completar essa alegria do povo de Serra Grande do Sul. É, ela, só a sua senhora, meu irmão, colegas do trabalho hoje do tempo, né? Muito obrigada, muito obrigada. O que você tem a dizer dessa identidade da equipe? Olha, parabéns a quem teve a iniciativa, né? Pouper, né? O Helário, o vereador começou, pode agradecer a ele. Ah, toda a equipe aqui, então, não vou se mencionar, né? Porque, enfim, a gente esquece, né? Mas, parabéns, né, para essa iniciativa. Isso realmente, lá, né, poucas saídas, viagens, etc. Parabéns. Entregar, que são os dois jovens, e está aí, esse rapazinho, o que você diz em relação à entrega da identidade em Serra Grande do Sul? Olha, isso é muito bom, porque toda vez o cara, a gente não é em Camacuã ou em seu lugar, assim, para fazer. Hoje, para receber, né? Então, tu está satisfeito com a identidade que nós estamos realizando aqui, para o povo aqui em Serra Grande. Então, é isso aí, ó. Então, estamos entregando aqui a sua e do seu filho também. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, uma maravilha isso, né? E obrigado pelo Helário, pela iniciativa. A gente não precisar se deslocar, né, aos municípios. E obrigado a vocês pela atenção, mãe. Obrigado, gente, agradeço. Agora, Jonas entrega a oitava identidade. O que você tem a dizer sobre isso? Eu quero parabenizar vocês, né, pela iniciativa que foi bem bom. Agora, né, nós precisamos se deslocar para outros lugares para fazer a identidade, né? Muito bom você ter. Então, está aqui a sua identidade, o Nilton. E o que você tem a dizer para o prefeito e todo o vereador Helário e a equipe que contribuiu em ter a identidade? Ficou muito bom que não fosse aqui e elas só estavam, senão só não seriam tão sentado. E aí eu fiquei parceiro que eu conseguia tirar o Nilton do Centro Grande. Então, junto com a nossa equipe aqui, está aí o povo que está recebendo a identidade, dizendo, ó, pra frente ser o grande, vamos lá, vamos colaborar e que Deus nos acompanha e feliz quem tem a identidade e quem não tem, que procuram ele, que nós vamos resolver. E que todos os vereadores botem esses projetos pra frente, melhores projetos para chegar aonde nós queremos, no ser o grande, pra frente ser o grande. Quero deixar, então, aqui registrado um recado a todos os que precisam da identidade, que vai ser agora, não é mais por agendamento, vai ser por ordem de chegada, cinco fichas de manhã e cinco à tarde. Então, a partir de dezembro, o povo do Senhor Grande do Sul, então, já sabe que o prefeito está dando esse recado, junto aos demais aqui, o William, que vai ser só cinco de manhã, cinco de tarde, porque é muito, é demorado, é um complexo, é uma coisa que tem que ser bem organizada pra não dar erro, pra poder voltar. Então, o povo do Senhor Grande do Sul tá avisado que vai ser cinco de manhã e cinco de tarde a partir de dezembro. Terças e quintas. Terças e quintas-feiras, é isso que eu tô pra lhe dizer e pra frente do Senhor Grande do Sul. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Eu gostaria de agradecer, então, como secretário da assistência, o projeto do vereador Hilário, a execução que é feita aqui na assistência, a recepção, as gurias, que são a porta de entrada aqui. E obrigada a todos que estiveram junto a nós até agora e as portas assistentes estão abertas pra receber a todos. Obrigada. Obrigada. O que é isso?